Pokémon TCG, Trading Card Games, Pokémon de cartas, é um mercado muito bacana porque você além de jogar, se divertir, você pode participar de torneios e as cartas tem valor então a gente tá levando as cartas de Pokémon pro Brasil e abrindo a mente de muitas pessoas porque milhares de pessoas são enganadas diariamente, ano após ano Caçadores de Pokémon de todo o Brasil, aqui é o Capitão Hunter e sejam bem-vindos pra mais um vídeo só que esse vídeo é muito importante mesmo eu sei que aqui no canal você se diverte muito com os golpes que eu dou aqui pro Snorlax com as reações das cartas raras aqui no canal, muita diversão pra você mas tem um momento sério do canal que é o mais importante quanto mais conhecimento você tem, mais você vai amar essas cartas mais você vai amar esse universo, essa nossa comunidade de cartas de Pokémon porque hoje eu vou ensinar você a vender a sua carta de Pokémon porque ela vale dinheiro hoje eu vou ensinar muita gente a não ser enganada e se você é adolescente, é criança, chama teu pai e tua mãe pra verem esse vídeo porque quem compra são eles e eles tem que ter uma noção do que acontece no mercado porque esse vídeo é muito importante, esse vídeo é pra fazer história no Brasil inteiro somos uma comunidade que está crescendo muito aqui no Brasil graças ao trabalho aqui do canal e graças a você que está aqui no canal fazendo parte dessa comunidade então a gente está levando as cartas de Pokémon pro Brasil e abrindo a mente de muitas pessoas porque milhares de pessoas são enganadas diariamente, ano após ano então já dá o joinha, já dá o like no vídeo, já se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo pra todo mundo ter o mesmo conhecimento de você assim a comunidade fica bem mais segura, bem mais protegida e sabe o valor dessas cartas tem gente que fala, ai mas é apenas uma carta, é apenas papel são pessoas mais ignorantes que não tem esse conhecimento não tem conhecimento que tem cartas que valem de 30, 40, 100, mil reais, 20 mil reais um carro zero, é isso mesmo, cartas de Pokémon são valiosas sim e você precisa estar de olho no mercado e obrigado a você de todo o Brasil pelo carinho estamos chegando a 200k, imagina? vai ser um sonho se a gente chegar a 200 mil inscritos no final desse ano vai ser um grande presente de Natal pra todos nós então se você acredita que a gente vai chegar a 200k coloca no comentário aí embaixo, rumo aos 200k, tá bom? então é importante que você preste atenção nesse vídeo, nesse guia e se você quiser ver os outros guias aqui no canal de como saber se a sua carta é falsa ou não qual a raridade das cartas tudo está aqui nesse guia aqui em cima que vai aparecer que é uma faixinha branca aqui em cima que é um guia se não aparecer pra você, você procura no meu canal guias, escreve guia que você encontra todos os meus vídeos, tá bom? muitas pessoas no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça delas vão comprar no mercado livre e é aí que o pessoal se engana no mercado livre tem muita pirataria, muita carta falsa e o que acontece quando o seu filho ou você mesmo que é adulto, tem uma carta falsa? primeiro, ela não vai valer absolutamente nada no mercado segundo, você vai ser enganado se o seu filho for jogar, por exemplo, num torneio especial que a Copag promove, os regionais que ela promove e as cartas forem falsas, ele vai ser desclassificado na frente de todo mundo se o seu filho ou sua filha for tentar trocar essas cartas vão ser enganados na escola também e as pessoas vão culpar eles de estar trocando carta falsa e se você, não importa a sua idade, for tentar vender isso as pessoas vão te acusar porque vai ser pirataria carta pirata não vale um centavo no mercado de cartas de Pokémon e no mercado livre tem muita loja que engana diariamente milhares de famílias então o que você faz pra não cair nessa? pergunta lá, é Copag? o produto é Copag original? se ele falar não é é uma marca importada não compra, é mentira é tudo pirataria não compra aí você me pergunta, capitão, mas o que é Copag? Copag é uma empresa que faz cartas pro Brasil inteiro cartas de baralho, de vários tipos de jogos pro Brasil inteiro com uma super qualidade e eles são a distribuidora das cartas de Pokémon no Brasil eles que fazem as cartas de Pokémon em português se você é um inscrito de Portugal não existe Copag em Portugal muitos me perguntam isso lá você compra as cartas realmente estrangeiras, tá bom? um site bacana pra você não ser enganado em Portugal eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? e não é só no mercado livre às vezes aparece pra você por exemplo, você tá no Instagram e aparece lá AliExpress vendendo essas cartas pra você é tudo pirata no AliExpress e também no Wish também tudo pirata tudo pirata você tá indo numa banca de jornal chega lá e o cara fala pra você olha, é um produto alternativo é um produto paralelo eles falam desse jeito pra soar bonito algo que é falso que é pirata e aí você fala mas capitão eu não tenho condições de comprar essas cartas por isso eu compro cartas falsas não você tem condição? sim porque eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que você tem condição de comprar suas cartas sim se você está com dúvida você pode ir no próprio site da Copag que tem lá a loja deles na internet que você pode comprar de lá e se você quiser outras alternativas você tem as lojas que vendem cartas avulsas também ou seja, você pode comprar aquela carta que você deseja separadamente e também os mesmos produtos que a Copag distribui existem várias lojas do mercado que vocês podem pesquisar mas lembre-se de ter uma loja que tenha muita comunicação por exemplo, na Epic Game você pode ver que você lá embaixo tem o WhatsApp ele tem uma comunicação muito boa esse vídeo vai ser muito importante porque eu posso estar falando de uma loja específica mas vai ajudar todas as outras lojas aqui do mercado nacional esse vídeo vai ajudar muito a aumentar o hype e ao mercado também porque é muito importante as cartas geram muito empregos pra muita gente agora a gente vai aprender sobre os valores das suas cartas isso que é mais importante pra depois a gente vender então você vai aqui no menu, cartas de Pokémon você vai em todas as cartas, por exemplo e coloca, por exemplo, o menor preço e as cartas que tem no estoque pode até colocar o número de cartas por página aqui e aí você dá pra pesquisar olha só o que acontece tem cartas de 20 centavos 25 centavos, 1 real são cartas muito em conta que é um preço super acessível que qualquer um pode ter acesso a uma carta original de Pokémon aliás, se você vir aqui, por exemplo você pode comprar pacotes veja o valor na tela pacotes com valor acessível pra você comprar também então essas cartas que estão aqui por exemplo, você pergunta mas essas cartas aqui elas tem valor? essas cartas que estão aqui na box? tem sim porque um dia não vai ser mais fabricado então elas acabam ficando mais raras por exemplo essa carta aqui do Charizard Shine GX que eu tirei aqui no meu canal fiquei todo assim espantado porque tem poucas dessas poucas dessas o que torna uma carta mais rara é que elas não são tão comuns é a quantidade delas no mundo é a mesma coisa que uma obra de arte ela só foi feita uma vez então a cópia não vale tanto como a obra de arte é que nem o diamante e o ouro eles valem mais do que o bronze do que a prata porque você consegue encontrar muito mais bronze e prata tudo aquilo no mundo que tem menos quantidade se torna mais raro, mais valioso se você colocar na pesquisa maior preço você encontra cartas que são mais valiosas e para você procurar a sua carta você coloca o nome da sua carta ou simplesmente a coleção dela as cartas de Pokémon são vendidas no mundo todo faz mais de duas décadas então são quase 100 coleções a gente chegou a 90 coleções então todas as cartas tem um valor então é muito legal para você jogar e para você colecionar você também pode pesquisar sobre a sua carta na Liga Pokémon também então você tem que fazer várias pesquisas mas para vender a sua carta você tem que ver a qualidade da sua carta então por exemplo essa carta aqui se você for ver tem uma letra ali você está vendo a letra D D de dado significa o que é a letra D? ela é damage ou seja ela é danificada então quando a carta está muito danificada com aquele super amassado ela está super zoada então ela acaba perdendo o valor mas aí você pergunta mas Capitão tem cartas que são muito caras e estão com a letra D são damage são danificadas são amassadas por quê? porque são cartas muito raras de se encontrar e até as mais raras as danificadas tem um preço alto mas mesmo assim cai perto de uma menos danificada a damage é a mais danificada depois vem a HP que são as mais jogadas né heavily played que elas são bem jogadas e aí elas também estão danificadas mas não tanto quanto a letra D a damage depois vem a carta que foi jogada mas mais moderada ainda tem partes danificadas as bordas também e depois vem a SP que ela está o estado um pouco melhor mas a Near Mint a NM é a carta que está em melhor qualidade então quando você for vender a sua carta você mostra fotos bem perfeitas da sua carta tira uma foto bem legal de celular num dia de luz e mostra ó eu estou vendendo essa carta ela está NM ela está com uma qualidade muito boa não tem amassado não tem isso ou você está vendendo e fala olha tem esse amassado aqui então você vai ter que saber falar com a pessoa na hora de vender agora que você entendeu como você vai vender suas cartas a primeira opção é exatamente nessas lojas Rob Stories muitas dessas lojas como a Epic Game elas aceitam comprar a sua carta você chega mostra a sua carta a qualidade da sua carta eles vão avaliar e vão comprar de você porque eles vão revender essa carta na loja então o mercado vai funcionando assim então você pode vender para a sua loja lembrando que quando você vai vender numa loja o valor é menor ele acaba baixando porque a loja tem que lucrar então ela tem que revender mas tem uma outra forma de você vender também com segurança você pode vender as suas cartas por exemplo no Facebook existe um grupo muito confiável chamado Covil do Charizard esse grupo é o grupo de um colecionador amigo meu o cara é confiável Rafael Feltrin ele é um dos maiores colecionadores do Brasil advogado então ele é dono desse grupo no Facebook o link está na descrição anote o texto aqui embaixo e eu vou colocar também no comentário fixado então você vai para esse grupo e você pode vender a sua carta também pode mandar mensagem para ele ele é administrador do grupo lá você pode publicar as fotos das suas cartas pedir o seu valor falar sobre a sua carta quanto você quer na hora de vender e comprar sempre um adulto junto ele vai estar te dando suporte para isso quando você vai vender sua carta você tem que saber também o frete o quanto que você vai pagar de frete para colocar no correio para chegar até essa pessoa que você vendeu então tem vários tipos de frete e valores para você mandar essa sua cartinha para uma pessoa tem carta registrada que é mais barato tem sedex etc aí você vai decidir e você pode cobrar da pessoa que estiver comprando de você também quando a pandemia acabar eu vou fazer encontros e nesses encontros eu vou tentar fazer no Brasil inteiro eu estou esperando empresas que me ajudem a me levar para o Brasil inteiro porque eu não tenho condições financeiras de poder me encontrar com todos vocês que são fãs aqui do canal todos vocês que são inscritos do canal então eu até queria agradecer vocês que são membros do canal que ajudam o canal sendo membros do canal muito obrigado sendo membro do canal você vai ganhar códigos online também e você também vai me ajudar aqui nessa luta para a gente melhorar sempre o mercado de cartas no Brasil e aumentar essa comunidade maravilhosa não se esqueça para entender mais os guias aqui no canal se diverte aqui no canal veja os guias e sim todo mundo tem condição de ter carta original simplesmente você focar guardar o seu dinheiro você pode comprar as cartas avulsas pode comprar cartas mais baratas pode comprar pacote pode comprar box então todo mundo no Brasil tem a chance de ter uma carta original e você tem que saber pesquisar bastante tá bom espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê nos próximos vídeos do canal eu sei que foi um vídeo mais explicativo que eu sei que vocês gostam mais de diversão mas é importante que você saiba a mesma coisa do que eu e sempre vão ter vídeos explicativos e sempre a gente vai evoluindo aqui nesse universo de cartas de Pokémon que é o entretenimento para você para toda a família tá bom fiquem com Deus que é o que mais importa vamos se divertir bastante não se esquece de se inscrever no canal dá aquele joinha e se prepara porque a gente continua a nossa saga aí por cartas maravilhosas aqui no canal vamos se divertir fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau